Olá, terceiro ano, boa tarde, ou boa tarde, como você está? Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa avaliação de inglês, a nossa prova de inglês, nossa última prova, ok? Então, a tia vai abrir aqui para estar explicando para vocês cada questão, ok? A nossa prova será sobre as seasons, as estações do ano, e também sobre weather, o clima, o tempo. Ok? Então, peguem a provinha, coloquem o nome de vocês ao lado da palavrinha student, student significa estudante, coloquem ao lado da palavrinha student o seu nome. Abriu aí para vocês? Yes? Então, vamos lá, let's go. Bom, number one, escreva as estações do ano abaixo em seu lugar adequado. Aqui eu tenho as quatro estações do ano, tá? Summer, hour, winter e spring. Você vai escrever cada estação do ano ao lado da imagem que corresponde a essa estação. Se é verão, ó, aqui, ó, os bonequinhos de neve, está representando o inverno, tá? Inverno, aqui, verão, tá? Verão, na praia, ó. Aqui, ó, as flores representando a primavera, tá? E aqui as folhas caindo, ó, o outono. Então, ó, a primeira imagem representa verão, a segunda imagem, o inverno, terceira imagem, primavera e a quarta imagem, o outono. Aí você vai escrever ao lado de cada imagem, tá? A estação em inglês, ok? Então, você vai escrever ao lado de cada imagem a estação em inglês, tá? Number two, translate, traduza. Aqui eu tenho duas estações do ano, summer e winter. Você vai escrever ao lado a tradução. Vai escrever se é primavera, verão, outono ou inverno, tá? A tradução em português. Number three, circule a estação primavera em inglês. Circule a estação primavera em inglês. Primavera é fall or spring. Circule a estação primavera em inglês. Ok? Ligue corretamente. Aqui, ó, são alguns climas, tá? Ó, cloud. É ventoso, nublado, chuvoso ou ensolarado. Rainy, sunny, wind. Cloud, rainy, sunny, wind. Vai ligar as palavrinhas em inglês à sua tradução correta. Ok? Number five, desenhe o que você usaria em um dia coat. Coat. É frio ou quente? O que você usaria em um dia coat? Casaco, biquíni, short, blusa, cachecol, touca, meia. Desenhe aqui pra ti, o que você usaria? Uns dois acessórios. Bom? O que você usaria no dia cold? Cold é frio ou quente? Aí você vai desenhar aqui pra ti. O que você usaria? Ok? Aqui a palavrinha, ó, Merry Christmas, Feliz Natal. Ok? Hoje nós estamos fazendo nossa última provinha de inglês. É a nossa última aula. Ok? Obrigada pela participação de todos. As nossas aulas. E see you next week, next week, no, next year. Bye, bye. Good bye. Good bye. Bye, bye.